A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na Delegacia Regional de Bacabau, amanhã dessa segunda-feira, onde nesse exato momento nós iremos conversar aqui com o sargento Arimatea. Ele que vai dar mais informações sobre a condução do Raimundo Rafael, vulgo ex-milinguido. A informação que ele teria praticado um assalto contra o fotógrafo Johnson, do site Bacaba, aqui na cidade de Bacaba. O assalto aconteceu ali nas proximidades da Praça Santa Terezinha. Os milinguidos teriam praticado esse assalto aí contra o Johnson, não é isso? As informações aí, sargento? De posse de um facão e uma garroncha, o Johnson parece que foi fazer uma filmagem aqui na próxima Praça Santa Terezinha. E se aproveitando desse vacilo do Johnson, ele mesmo efetou um assalto contra ele, levando o celular dele. Momento que a gente foi abordado pelo Johnson, informando-se sobre esse assalto, né? E nós fizemos diligências aqui no entorno desse mato, que é bastante mato aqui por trás do sítio da Brahma. E já conseguimos capturar esse indivíduo já do outro lado aqui da BR, próximo à finada edite ali, a catatoma da finada edite. E a gente trouxe ele pra cá pra ser feita as medidas que o caso requer. Esse agente, o smilinguido, é um velho conhecido da polícia, né? A informação que saiu recentemente lá do Piratiningo. Antes de ontem ele estava no presídio e hoje já estava fazendo esse tipo de delito, né? Aí agora, com certeza, ele vai voltar pra lá. O que ele chegou a falar sobre essa situação toda, esse assalto aí contra o fotógrafo Johnson? Não, só foi confirmar que foi ele mesmo e ele entregou esse celular pra outro rapaz, um senhor de Brasília. E quando a gente terminar de apresentar ele aqui, a gente vai trazer esse Brasília, pra gente localizar também pra trazer pra cá. Ele levou o que tanto do Johnson, além do celular? Somente o aparelho de celular. Somente o aparelho de celular. Utilizando um facão, né? Um facão e uma garroncha. Garroncha também, não localizou a garroncha que ele escondeu nesse mato de lá, é bastante mato fechado. Muito obrigado. Uma hora. Ok, tá aqui o sargento Arimatea, né? Dando mais informações aí sobre a condução desse indivíduo. O smilinguido, é isso mesmo. Foi preso mais uma vez aqui na cidade de Bacabal, dessa vez após praticar um assalto contra o fotógrafo Johnson aqui no município de Bacabal.